Fala galera, vídeo de hoje, 1, 2, 3, mais três campeões fora do Brasil, nós que acabaram de chegar no Paraguai, de Assunção, levamos para lá a Jade, a Flame e o Thor e conquistamos mais um, dois, três títulos no exterior, 2020, 2021, a gente vai mandar muitos cães para fora do Brasil, não só para mostrar nosso trabalho aqui em território nacional, mas também mostrar para fora do Brasil também, tá bom? Espero que vocês gostem, siga o vídeo aí, eu vou mostrar um pouquinho das premiações para vocês e vou mostrar para vocês também a foto dos cães no pódio, tá bom? Grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo, valeu! Então a gente fechou o título de campeã paraguaia com a Frame, a Jovem, campeã paraguaia com a Jade e com o Thor, que é o bipolar, campeão paraguaio. Então conseguimos conquistar aí o Paraguai, essas belezuras, são mais três títulos internacionais com os nossos cães e vamos que vamos, esse ano tem mais, quanta premiação veio essa vez, hein? Bastante premios! Galera, até o próximo vídeo, fiquem com Deus e continuem seguindo a gente aí, nosso trabalho, porque aqui é Fábrica de Campeões. Abraço! 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 Abraço!